Oi gente, esse é o vídeo infantil. Essa semana e nas próximas semanas de fevereiro, eu vou fazendo um update pra vocês do aniversário da Elisa. A Elisa vai fazer um aninho, ela já vai fazer um aninho agora, no começo do mês, mas a gente resolveu por causa do carnaval e tudo, todo mundo viaja. A gente resolveu celebrar só depois do carnaval. Que pouqueira. A gente resolveu celebrar só depois do carnaval, que já é tempo de todo mundo voltar e tal. Então, a gente vai convidar alguns amigos nossos, vai ser um negócio bem pequenininho, porque a Elisa não frequenta o colégio ainda, nem nada, né? Então, logo, ela não tem amiguinhos, não tem várias crianças e tal. Cada filho meu, no caso, os filhos mais velhos, vão convidar os seus melhores amigos. Então, vão trazer. Aí tem, lógico, os filhos daí dos nossos amigos e alguns familiares. Então, vai ser uma festa pequena aqui na minha casa mesmo. Na verdade, a maioria eu faço na minha casa, né? Fiz em alguns salões algumas vezes, mas bem pouco. Então, vai ser... o da Elisa vai ser aqui em casa. Escolhi um tema bem simples. Eu não queria um tema de filme, nada disso, porque justamente ela tem um aninho, então ela ainda não tem nenhum filme predileto, ou desenho predileto ainda. Ela não dá muita bola pra televisão. Então, às vezes eu deixo lá na pepa e tal, mas ela nem dá bola. Então, eu resolvi fazer de borboleta. Aqui eu vou falar pra vocês mais ou menos como eu faço, no geral, os aniversários. Como que eu organizo e tudo mais. Eu tenho uma pasta só de aniversário. Na verdade, eu tenho várias ideias dessa pasta, mas a maioria é aniversário que eu coloco. E é essa pasta aqui, uma pastinha rosa, que me ajuda muito na... Enfim, pra me ajudar no agendamento e na organização. Eu tenho um papel que eu faço no computador, que eu manejo os gastos, ó. Eu coloco o tema da festa, o dia da festa, e vou colocando os gastos. Eu não sei se vai dar pra ver, eu não quero que apareça a data. Mas, enfim, acho que não tem problema, parece a data. Vamos lá. É assim o papel... Eu vou, na verdade, mostrar pra vocês o papelzinho em branco, que é controle de gastos de festa. É assim que eu fiz o layoutzinho básico, e daí eu coloco data, detalhe do gasto e o valor. Por que eu faço isso? Porque eu vou um mês antes, quase, da festa começar, eu já começo a comprar as coisas da decoração. E eu preciso saber, mais ou menos, quanto eu gastei em tudo. Então, eu vou colocando, vou comprando, e vou anotando nesse controle de gastos, pra que no final eu tenha um total geral do quanto eu gastei. Então, eu já tô fazendo isso, já tô comprando desde janeiro, coisinha pra festa dela. Escrevo o que que é, e do lado eu escrevo o valor. Eu geralmente estipulo 500 reais por festa, pois é, é pouco, e, na verdade, na verdade eu não dá 500 em si, sempre dá um pouco mais. É por isso que eu preciso manejar, e preciso agora colocar os valores, pra quem sabe, colocar um outro número, né, um maior do que 500. Eu acho que chega aí uns 700 por festa. Sim, é pouco, é pouco porque eu faço tudo praticamente, praticamente não, eu faço tudo. As únicas coisas das festas que eu não faço, são os salgados, salgado eu não faço, salgado eu peço, pra uma panificadora e tal. O bolo, geralmente, eu também não faço, mas como o aniversário da Elisa é pouca gente e tal, o bolo vai ser pequeno, vai ser bem menor, eu não vou pedir, eu vou fazer. Então, do aniversário da Elisa, a única coisa realmente que eu vou pedir é os salgados mesmo. Todos os doces eu vou fazer, eu pretendo fazer cupcake, pretendo fazer pirulito de chocolate em forma de borboleta, pretendo fazer cake pop, brigadeiro, beijinho, o que mais que eu loguei lá? Enfim, essas coisinhas. Agora que eu me lembro, é porque eu anotei no computador, mas eu não imprimi ainda. Pra vocês terem uma ideia de como eu faço, aquela é a planilha de gastos. Essa aqui é a do Nicolas, o último aniversário do meu filho foi em dezembro, novembro, na verdade. Revisão do aniversário do Nicolas. É uma planilhinha assim, onde eu coloco de decoração e tudo, pra que eu tenha uma visão geral da festa. Eu coloco, ó, essa aqui é a do Nicolas, porque a da Elisa ainda tá no meu computador, eu ainda não imprimi. É, porque eu tava mexendo nela. Então a revisão, ó, da festa, aí eu coloco o tema escolhido, né, no caso do Nicolas foi corrida de carros, aí eu coloco tópicos, ó, no dele foi latas decoradas, utensílios, aí eu coloco tudo de utensílio que eu tenho que comprar, mesa principal, tudo como vai ser a mesa principal, eu coloco desde o TNT, que eu uso pra pôr embaixo, pra fazer a decoração da mesa, todos os suportes que vão em cima pros doces e tudo, é, toda a decoração, enfim, tudo o que vai na mesa principal eu coloco nesse tópico. Mesas secundárias, tudo o que vai nas mesas secundárias, por quê? Eu faço isso pra poder ter uma visão geral de como vai ser a festa e eu não esquecer nenhum detalhe. E se durante o mês, por exemplo, eu tiver alguma ideia, ah, eu posso, sei lá, botar borboletinhas na mesa secundária, aí eu já vou lá e coloco ali no tópico de mesa secundária, borboletinhas feitas de... Entendeu? Então, assim, é ótimo ter isso aqui, porque daí você acaba não esquecendo de nenhum detalhe. Hoje é o dia das motos barulhentas, né? E... Não pode. E você acaba não esquecendo de nenhum detalhe, você acaba... E é ótimo, enfim. É, ó, detalhes gerais, daí eu boto um tópico de geral, assim, que não se... não é de nenhuma coisa específica, eu boto no geral. Aí tem uma... É, ó, até a teto principal... Não, teto e painel. No caso, o que eu vou colocar no teto do... do salão, ou, enfim, da onde tiver a mesa, da sala, e o painel que fica atrás da mesa, né? Aqui também, como é que eu vou fazer o painel e tudo. E daí detalhes gerais, ó. E daí eu boto tudo detalhadinho, potinho de gelatina, colherinha nananã, canudinho tal cor, pinhata, velas, enfim. Doces que eu vou fazer em casa, eu tenho anotado todos, pra também não me perder, e o que tá marcado e que tem que confirmar. Aqui eu boto geralmente os brinquedos, que são as piscinas de bolinha, eu boto lá, tá marcado pra tal dia confirmar em tal telefone. Aí eu olho aqui, eu sei que eu tenho que confirmar. E daí, eu faço uma folha de anotação geral. Só pra quando eu imprimir, eu tiver um lugar pra anotar alguma coisa, observações. É assim que eu faço todas as festas, com essas duas planilhas. A planilha de revisão geral do aniversário, que é essa que eu mostrei pra vocês, e a dos gastos, controle de gastos. E eu vou, conforme eu vou fazendo, eu vou alimentando as planilhas. No caso do aniversário da Elisa, eu tô fazendo, no painel vai ter o nominho dela, né, eu tô fazendo as borboletinhas, não estão terminadas ainda, vai ser o nome Elisa. Eu fiz, eu quero fazer de cores bem clarinhas. Essas aqui não estão terminadas, porque eu quero pôr glitter e alguns brilhinhos ainda, e eu vou ver como eu vou pôr a letra do nome dela aqui também. Então, aqui são as borboletas maiores, que são, que é onde vai ficar o nome, Elisa. Eu vou pôr glitter também, pretendo pôr bastante coisa. Comprei papel seda, rosa, branco, rosa, branco e amarelo. Esse papel seda, o que eu faço com os papéis seda? Além das bandeirinhas. Eu faço esses pompons aqui. O dela vai ser pequeno. Se bem que eu vou fazer dois pompons grandes também, porque eu quero colocar na entrada de casa. São esses pomponzinhos aqui, que eu vou colocar pra vocês. Na verdade, isso aqui eu aprendi a fazer aqui no YouTube. Eu vou colocar pra vocês o videozinho que eu aprendi a fazer aqui embaixo, pra vocês verem. Super fácil, faz com papel seda. Esses papéis sedas, vocês compram inteiro de pacote que vem sem. Vocês compram por 12 reais. Tipo, no máximo. Foi o mais caro que eu já paguei. Um pacote que vem sem papel seda. Cada pompom desse, dependendo do tamanho, né? Por exemplo, esse aqui, eu corto o papel pela metade. Depois que eu dobro, né? Tem uma dobradura que você tem que fazer. Depois que eu dobro, eu corto pela metade, pra poder o pompom não ficar muito grande. Cada papel seda que você usa pra isso, são 10 papéis seda que você usa pra fazer o pompom grande e normal. Esse aqui é o pompom tamanho normal, ó. Esse aqui eu não abri ainda. Esse aqui é o pompom fechado. Ó, você usa 10 folhas de papel seda e esse é o pompom fechado. Esse é o tamanho do papel seda. Certo? Tá limitando esses modos. Esse é o tamanho normal do papel seda. Então você usa 10 pra fazer isso aqui. Só que pra fazer desse tamanho aqui que eu fiz, esse pompom fica super grande. Eu vou pôr os pompons grandes mais lá na frente de casa, né? Esses pequenininhos eu vou pôr perto da mesa e dentro de casa. Esses pequenininhos você tem que cortar a metade. E fazer... É o mesmo cara, você acredita? É a mesma moto que tá andando na frente da minha casa o tempo todo. Então esses pequenininhos você corta a metade do pompom, a metade dessa dobradura e daí você faz só com essa parte aqui te dá esse pompom pequenininho aqui. Ou você faz o pompom grande, né? Inteiro. E cada um desse grandão são 10 folhas que você usa. Eu vou fazer vários pompons. Comprei ontem uns... uns desse negócio de cupcake com planilásio roxo. Uma fita pra decorar a mesa de aniversário, aquela mesa principal. Isso aqui que eu ainda tenho que achar os balões pérolas, que vai ser balão pérola. E eu vou colocar isso aqui. Esse aqui é a sainha do cupcake que vai ser verde. Velas. Comprei todas as velas já. Essa aqui vai ser... Vai ser os negocinhos do... As sainhas dos brigadeiros. Ó, brigadeiro... Eu não vou acho que pôr verde com amarelo. Vou pôr amarelo provavelmente com esse lilás. E daí acho que tem um lilás que vai ser com um verde. Vai ser assim. O beijinho e o brigadeiro. Aí eu comprei essas sainhas pra colocar docinhos também. E daí comprei mais velinha. Desculpa. Domingo aqui é super... Ah, tô vendo aqui. As velinhas. E daí esse aqui pro cupcake. E daí sendo que o cupcake vai ser assim com esses raffles, como é que se fala? Essas sainhas verdes aqui. E daí comprei canadinho que eu uso pra fazer tanto cake pop quanto pra decorar o cupcake. Eu uso. E isso aqui eu tô fazendo com galho, gente. Galho seco. Eu vou fazer vários pra decorar. Eu pintei. O meu marido pegou os galhos secos. Galhos secos mesmo das árvores. A avó dele tem no terreno dela algumas árvores e eles cortaram. E agora eu até quero mais. Tô pedindo mais. Eu preciso de vários galhos desses. Daí eu pinto eu seco primeiro eles bem e daí eu pinto. Eu pintei de branco pra também fazer a decoração desses galhos. Fiz várias borboletinhas pequenininhas, médias, mais ou menos e maiores. Isso aqui também eu vou pôr um brilhinho, vou pôr glitter. Vou usar isso aqui também, essas garrafinhas, eu também vou decorar elas. Peguei quatro garrafinhas pra decorar. E por agora foi só isso que eu comprei. Ainda tem uma coisa ou outra que eu ainda preciso comprar, que ainda tá, tem os copos, guardanapos e pratos, mas é pouca coisa, gente. Até agora eu não gastei muito, gastei, acho que uns 150 no máximo, assim, acho que foi até menos. Eu gastei 78 e depois ontem e eu tinha gastado só pouquinho, tipo 20, 20, acho que não deu, meu, sério, não deu 130 até agora. E eu comprei praticamente tudo já o que eu preciso. E porque galho não se compra, né, gente. Então, sinceramente, eu acho que dessa vez, quem sabe, até o aniversário vai menos. Se bem que na área da comida, depois que eu for fazer as comidas, brigadeiro e tudo, isso também vai porque vai dinheiro porque geralmente eu compro coisa boa. chocolate da Nestlé e tal. Então, provavelmente aí vai começar a gastar mais. Mas, enfim, por agora eu gastei no máximo 130 reais. E conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Esqueci de mostrar, minha bateria tá super terminando. O TNT também comprei. Comprei um TNT rosa, um TNT roxo e tule. Comprei tule. Ó. Isso aqui também pra fazer a decoração das mesas. Então tá, gente. Conforme eu vou fazendo, eu vou fazendo update pra vocês de como tá saindo e tal. E espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.